Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubu Games falando, hoje eu tô fazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact, mais um XE brasileiro do canal Arconte de Pairo, o link original vai tá na descrição, se inscrevam lá, que é o pré-farm do Ito, a gente sabe que o Ito tá chegando e tal, falta 6 dias pra ele chegar, então vamos lá, não esquece de deixar o like, se inscrever a gente tem vídeo todo dia, então vamos ver aqui, pimba. Como assim, mano? Ito é brabo. Ito é brabo. Idosos, ó, ele é o idoso. Ah, tô cansado, véi. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mãe do... Mãe do Gorou. Esse boss é chato só quando tá com escudo. Tá ali. Agora vai dar o escudinho, né? É que cê tá brabo. Ele pra quebrar, né, Pai? Rapidinho, ó. Esse gritinho é muito bom, mano. Um caiaque é brabo. Eles vão ganhar no Kritor. Matou, dale. Eu acho que é o boss mais demorado do jogo pra matar esse boss aí. quando ele tá com o escudo, né? Basilite. Muito bom, mano. Chega! A gente tá fudido! Que coisa é isso? Vem, moço, vem, moço. Pode vir comigo, moço? Porra! Vai pro inverno! Dale! Tá me dando aqui, meu. Ah, morre? Diabo. Out daí, ô. Se é que cê tá brabo, eu tô gostando. Talento. Fala, galera. Hoje eu vou explicar pra vocês aqui, rapidamente, como pegar a nova espada do Albedo. Quê? Boa! É um fracassado. Não mereço isso. Será que eu... O Reis ali é triste. Que porra é essa, mano? Vem ver um roxinho agora, né? Não tirou um roxinho nenhum dos X-E? Aleluia, um roxinho! Até que, enfim... Os artefatos de defesa pro Ito bolado. Mas se eslou bem, é tranquilo. Foda é o grandão. Será que a Diana vai dar conta, mano? Você é meu irmão. Muito bom, mano. Os irmãos do Reis, ô pai. Mas ele gosta do Reis, hein? Relógio. Relógio é foda. Ah, mas é defesa, né? A defesa é tranquilo. Acabou? Acabou. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Muito bom, mano. É que ser brasileiro é o outro nível, irmão. Se inscrevam lá. Se inscreva aqui que é vídeo direto, galera. Então eu vou ficando por aqui. Maravilhoso. Like, obviamente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!